Bom dia, boa tarde, boa noite. Que eu não sei a hora que esse vídeo vai estar chegando aí pra vocês. Não vou começar esse vídeo aí igual a gente sempre começa aí, que é divulgando o nome do canal, esse tipo de coisa assim. Mas eu vou estar pedindo pra que se inscreva, pra que se deixe o like, pra que se ative o sininho aí. É... Nós vamos estar falando hoje aqui sobre esse plano emergencial aí do governo federal aí. Porque o governo federal, ele optou em estar se pagando esse plano somente pro pessoal do Bolsa Família e outras que são inscritas aí no Cade Único aí, que... Que é uma meia dúzia de gato pingado que tá no Cade Único, né? Porém, ele optou em estar se pagando somente o pessoal do Bolsa Família, porque o pessoal do Bolsa Família, ele já tinha uma reserva de... De dinheiro pra se pagar esse Bolsa Família, então, quando ele paga esse plano emergencial ao Bolsa Família aí, ele fica ganhando tempo, porque ele já recebia, ele não precisa de estar pagando nada além do que... Do que... Do que 50, 100 reais, 200 reais pra essas pessoas aí do... Do Bolsa Família. Outra coisa aí que a gente tem que ressaltar aqui é que outros tipos de pessoas que dependem muito desse dinheiro, até mesmo do que o pessoal do Bolsa Família, que o pessoal do Bolsa Família já recebe... Já recebia Bolsa Família, é o pessoal em condições de... De rua, essas pessoas que trabalhavam autônoma aí, que não pode tá saindo na rua, talvez eles estivessem até saindo pra rua, mas as pessoas, de uma certa forma, entre aspas, sumiram das ruas, então eles não tem como tá... Tendo como retirar o seu sustento, né, e... As pessoas também que vivem em condições de rua também, não... Eles não têm acesso diretamente à internet, eles nem... Nem todo mundo tem um celular, nada disso. E alguns lugares mais afastados aí... Lugares que dependem mesmo, lugar onde nem tem água, não tem... Emprego, não tem nada, que também estaria nesses grupos de... De pessoas aí, candidatos a receber, entre aspas, esses 600 reais aí... Que estão sendo cozinhados aí... É... Aonde fica... A emergência do plano de emergência? Porque... Um plano emergencial... Ele tem que ser pra ontem, né, pra... Pra... Ficar sendo postergado igual tá sendo, não. Lugares igual os Estados Unidos, eles... Pagaram esse... Esse plano de emergência aí, os... Eram feitos cheques administrativos, mandados pras casas das pessoas lá... Eu não sei o critério diretamente que eles usam... Mas eu garanto que as pessoas de lá... Tinha uma condição de vida bem superiores daqui... É... É... Eu tava vendo também aqui que... Um bombeiro lá do... Se não me engano é... É do estado da Lusiana, é lá... É... Ele foi receber o plano de emergência dele lá no valor de 1.700 dólares, né... É... Você faz a conta aí, eu não vou tá fazendo a conta aqui não... Você faz a conta aí uns... Mais ou menos aí uns... Uns 5 reais aí, vezes... 1.700 aí, pra ver quanto que... Ele... Teria recebido desse plano de emergência. Mas a surpresa dele foi maior ainda quando... Ele vai retirar... Esse dinheiro lá... Aí ele... Vendo o estado lá que ele tinha... 8 milhões de dólares e... E 200... Até quando eles erram, estão errando pra mais lá... Aí... Aí você vê aqui no Brasil... Se fosse aqui, em vez de ser 600 e eles errassem... Você poderia receber 60 centavos, né... Ele... É tipo uma... Não vou falar aqui de um jeito meio lúdico aqui, ó... É como se... Os 600 reais, o governo acha que... Esse site que ele fez aí, ó... É como se fosse um mapa... Um mapa do tesouro... Pra chegar aos... 600 reais aí... Só é que esse mapa do... Do tesouro... Você tem que achar o... O início do arco-íris... Atravessar a ponte do arco-íris... Chegar lá no... No outro lado... Tentar encontrar um a par... Procurar só pra... Escavar aí... Pra ver se acha o seu baú... Que tá com 600 reais dentro... Tô brincando aqui, mas é sério... Um plano de emergência... Pra ele acontecer depois que acabar a pandemia... Não é plano de emergência... Na verdade, eu desconfio que ele não tá nem querendo pagar esses... 600 reais aí... Pra ninguém, não... Porque... O da Bolsa Família... Eu tenho certeza que eles não receberam... 600... Eles receberam... Apenas um complemento... Foi um complemento que eles receberam do... Do Bolsa Família... Muitos... Apaixonados aí... Pelo governo... E coisa aí... Vai ficar... Talvez querendo criar... Conversa aí... Porque eu tô falando aqui... Desses... Assuntos... Eu quero... Deixar bem claro aí... Eu não tenho vínculo nenhum... Com partido de nenhum lugar... E eu não quero saber... Se tem esquerda... Se tem direita... Porque... A minha opinião... Eu nem vou expressar aqui... É... Pra não ser... Ofensivo com ninguém... Que esse não é o nosso intuito... Não existe direita... Não existe nada disso... Nem esquerda... Nem nada... Eu não tenho vínculo político nenhum... O meu compromisso é apenas com o fato... É com aquilo que eu tô vendo... E o que eu tô vendo é isso... Porque... As outras pessoas... Que não tão... No Bolsa Família... E Cade Único... Ninguém recebeu... Nenhum centavo de auxílio... Existem pessoas que tão... Passando fome... Existem pessoas que não conseguem pagar... As contas... Eles falam aí... Pra tentar negociar... Com bancos... Essas coisas aí... O banco não... Não negocia... Quando você... Procura o banco... O banco só negocia... Quando ele procura você... E o banco não tá procurando ninguém... Nessas épocas de pandemia... Pra negociar nada... Então... A gente tem que ser... Bem claro aí... Na verdade... Estão cozinhando o galo... Em banho-maria... Então... Eu vou estar... Relembrando aqui... Se você não é inscrito... Inscreva-se... Deixe seu like... Ative o sininho... E... Até um... Próximo vídeo aí... Como eu disse... Não vou estar falando o nome dos canais... Esse vídeo vai... Estar vinculado a outro canal que a gente tem aí... E... O que eu tenho mais a dizer aí... É agradecer aí... O pessoal que anda vendo os vídeos aí... Um abraço aí... Pra vocês aí... E fique com Deus... Um abraço aí... Um abraço aí... Um abraço aí...